E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, vocês estão preparados para o dia 7 de setembro? Pois é, parece que a coisa está pegando mais fogo do que nunca e eu nem estou falando da estátua do Pedro Álvares Cabral que queimaram no Rio de Janeiro hoje, tá? Tem negócio de índio, tem José Dirceu estimulando a esquerda a ir para as ruas no mesmo dia que a gente, por isso eu já começo um pedido. Se vocês virem a arruaça, abaixa, a gente fez isso em 2018 e deu super certo. Começavam algumas pequenas arruaças promovidas pela esquerda, a gente abaixava, a polícia identificava, então eles desistiram. Vocês sabem que o Dirceu é a cabeça do foro de São Paulo e de tudo de ruim que acontece no Brasil. Portanto, ele agora está com uma narrativa doce, com uma fala de paz, de tranquilidade, que sabemos que não é isso, isso é apenas de forma midiática para falar que a esquerda não é violenta, mas eles entendem muito bem o recado do José Dirceu. Ou seja, faça ao contrário do que eu estou colocando na mídia. José Dirceu pede que a esquerda impeça violência e vandalismo de bolsonarista no dia 7 de setembro. É isso mesmo, afinal, são nas nossas manifestações que se mata cinegrafista, que se coloca fogo em banco, que atira pedra na PM. Por que o José Dirceu não vai perguntar para a polícia militar qual manifestação eles preferem cobrir e cuidar? A revista Oeste registrou depredações de patrimônio público e privado em protestos contra o governo federal, promovidos por quê? Pela esquerda. Dirceu disse o seguinte, que esquerdistas não permitam que os manifestantes do dia 7 de setembro transformem a data em um dia de violência e vandalismo. A resposta que a sociedade deve dar é ocupar as ruas em defesa da democracia e da Constituição de 1988, sem abrir mão do fora Bolsonaro. Eu desafio Dirceu a mostrar uma depredação. Na verdade, o desafio é mostrar um papelzinho que a gente tenha deixado no chão após a manifestação, ou vocês já viram um gari limpando a nossa manifestação, ou a gente mesmo que sai recolhendo algumas coisas e jogando no lixo. Ao contrário da esquerda, que faz quebra-quebra, depredação, violência pura, ataque à polícia, morte de cinegrafista. Inclusive, esse 7 de setembro está criando tanta angústia em quem está devendo e não está devendo pouco, que o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação contra coronéis da PM que defenderam o ato do dia 7 de setembro. Os militares são acusados de improbidade administrativa e transgressão disciplinar. Coronel Tadeu já disse que isso é uma palhaçada, que eles não feriram qualquer tipo de regimento e não fizeram qualquer tipo de transgressão disciplinar e que o Dória está desafiando a polícia militar. Vai um conselho para o Dória. Se eu fosse você, eu não brincava com a maior instituição de São Paulo. Os militares são realmente a maioria. E você precisa muito deles, né, Dória? Porque quando a gente estava se manifestando pacificamente na sua porta, tinha mais policial do que manifestante. E agora você faz uma dessas. E já que estamos falando de gente que não vale nada como o João Dória, a gente tem que falar do Supremo. Ministros do STF influenciaram na decisão de Alculumbre de segurar a sabatina de Mendonça. Segundo a reportagem, parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal também defenderam a decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alculumbre, de segurar a sabatina de André Mendonça no colegiado. Quem escreveu isso foi o Igor Gadelha. Segundo aliados do senador, disseram ao colunista do site Metrópolis, alguns ministros do Supremo defenderam que Alculumbre, por hora, suspenda a sabatina como forma de reagir ao discurso do presidente Jair Bolsonaro contra a corte. Inclusive, Alexandre de Moraes disse que está no sistema bateu-levou. Alexandre de Moraes disse que a STF entrou no modo bateu-levou. Tipo, pra que democracia? Pra que a independência entre os poderes? Pra que Estado Democrático de Direito? Isso tudo não existe, é coisa da tua cabeça. O que existe é a decisão de Moraes. O ministro deu declaração em encontro com os senadores na CPI da Covid. O ministro Moraes recebeu na sede do Supremo Tribunal Federal os senadores que participam da CPI do Lula, como Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Elisiane Gama e Humberto Costa. É só a nata, é só a nata da política. Durante o encontro, Moraes recebeu a solidariedade dos parlamentares após o pedido de impeachment contra ele, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles também aproveitaram e pediram acesso ao inquérito sigiloso da CPI e das fake news, que nem os advogados tiveram, mas os senadores já tiveram, e foi isso a solidariedade. De acordo com a coluna de Lauro Jardim, o ministro do STF procurou tranquilizar os senadores, garantindo-lhes que não haverá ruptura institucional. Não haverá porque já aconteceu, não dá pra romper mais. No entanto, o STF entrou no modo bateu-levou, e não vai mais admitir os arroubos golpistas de Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem que aguentar e admitir os arroubos ditatoriais de Alexandre de Moraes. Senadores se mostraram preocupados com as manifestações do dia 7 de setembro em favor do governo. A movimentação de policiais militares na organização dos atos teria aumentado a preocupação. Moraes, que é ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo, afirmou que está em contato com titulares das pastas nos estados. Prestem atenção, policiais militares, o ditador está de olho em vocês. Só relembrem ele que quando ele era secretário da Segurança Pública de São Paulo, ele conseguiu livrar por meio de QI, de quem indica, mexer os pauzinhos, um desembargador que estava sendo acusado de venda de sentença, desvio de dinheiro, funcionário fantasma, entre outras coisas. E já que estamos falando de esquerda e violência, a gente tem que falar dos supostos indígenas que atearam fogo em estátua de Pedro Álvares Cabral no Rio de Janeiro. O ato de vandalismo foi feito em protesto contra o marco temporal a ser analisado no STF. Na madrugada da terça-feira, a estátua de Pedro Álvares Cabral, na Glória, zona sul do Rio, foi alvo de um ato de vandalismo por um movimento indígena em protesto contra o marco temporal que deve ser julgada hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um boletim de ocorrência foi registrado quanto ato de vandalismo pela Secretaria Municipal da Conservação do Rio. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático, tá? Queimar estátua não pode. Isso é patrimônio público. Isso é subverter a ordem. Cadê o inquérito, meu querido? Cadê o inquérito? Ah, eles podem, né? Eles são da esquerda. É mais ou menos isso, né? Eles podem tudo. Mas ainda bem que o comandante do exército disse que a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, são o farol, e garantiu o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem são, portanto, o farol que lhe orienta o contínuo preparo e emprego das forças terrestres. Vamos ver o que vai dar. Essa declaração foi dada na manhã desta quarta-feira, no quartel-general do exército em Brasília, e contou, claro, com a participação do presidente Bolsonaro, e por isso que a esquerda está polvorosa. Agora fica a dúvida, bateu, levou o que, Alexandre de Moraes? O que você está pretendendo? Deixem aqui para mim nos comentários. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.